O canal do TF sempre gosta de valorizar a base do Botafogo e esse ano sub-20 Alvinegro já está novamente ali sem ter o melhor orçamento do Brasil, longe disso, ficou à frente de várias equipes que gastam muito mais que a base do Botafogo. E nós, graças a um trabalho bem bacana do Ricardo Rezende na captação de jogadores ali no esquema tático bastante forte e também da parte administrativa do Botafogo, que é comandada pelo gerente da base, Tiano Gomes, onde o Alvinegro hoje tem um centro de treinamento que é lá no Cefat, ainda sem a estrutura que o Glorioso poderá ter ali no CT Lunier, consegue fazer um ano bem bacana em diversas categorias. Talvez o sub-17 seja aquela que decepcione um pouco mais neste ano. Porém, muitos dos jogadores que poderiam ajudar esta equipe estão ou machucados ou na equipe sub-20 do Alvinegro. Mas para falar um pouquinho sobre o desempenho da base do Botafogo neste ano, chamei o gerente da base, Tiano Gomes. E começo perguntando para ele, novamente, seja bem-vindo aqui ao canal do TF, Tiano, como que você avalia o trabalho da base do Botafogo neste ano de 2021? Fala, Thiago Franklin e todos que acompanham o canal do TF. É muito bom estar podendo falar com todos aqui novamente. Falar um pouquinho deste ano, da nossa base. Nossa categoria do 11 ao 14, vem participando de todas as competições. Com bons resultados, descoberta de bons meninos. Tenho certeza que darão frutos para a nossa equipe no futuro. Especificamente, o sub-15 vem realizando uma excelente competição. Uma equipe muito comprometida, de bons jogadores, que vem se desenvolvendo bem e com possibilidades de títulos este ano. Sub-17, vem numa temporada regular, muitas baixas, algumas lesões dos nossos jogadores de destaque. Mas, da mesma forma, vem desempenhando bem e tendo um caminho um pouco mais árduo. Mas vamos perto dessas finais agora do estadual, ver se a gente consegue chegar e também levar esse título. Já o nosso sub-20, a gente está num ano muito especial no sub-20. A equipe que mais teve jogos oficiais este ano no Brasil, da categoria. Chegando nas finais da Copa do Brasil, semifinal do estadual. E agora, classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Onde a equipe está entre as oito melhores equipes do Brasil. Isso é um orgulho muito grande para a gente. E tudo isso, esse resumo que eu fiz na nossa categoria de base, em decorrência dessa nossa reestruturação. Desse nosso apoio, do apoio que a gente vem tendo do nosso clube. Desse olhar que o nosso presidente, Durcésio, tem para a base. Com muito carinho ele vem, e dentro das possibilidades atuais do clube, ele vem nos dando cada dia uma melhor estrutura. Seguindo o trabalho que já vinha sendo feito. Então, é um agradecimento especial mesmo ao presidente. Para todos que trabalham aqui, é perceptível essa nossa evolução. E, em decorrência de tudo isso, dessa parte de fora do campo e administrativa, a gente vem colhendo os frutos de uma melhor formação, da captação de melhores jogadores. E, com certeza, a consequência de tudo isso são os bons resultados dentro de campo. Eu queria que você falasse sobre o Ricardo Rezende. Como que você avalia o trabalho do técnico? Eu reforço aqui toda a comissão técnica do Sub-20, com a liderança do nosso treinador Ricardo Rezende. que conseguiu, com a sua experiência, que tem em categoria de base, com os títulos que já conquistou nas categorias de base, onde participou, uniu ao excelente trabalho de toda a nossa comissão técnica, de todas as nossas áreas. E o Sub-20, há algum tempo, vem chegando em todas as competições. Já no Brasileiro ano passado, não classificamos por causa de um gol. Esse ano, como já citado, final da Copa do Brasil, chegando nas semifinais do estadual. Então, nesse momento tão especial que a gente vive do Sub-20, especificamente agora, com essa classificação para as quartas de final, e com todas as chances, e com uma confiança muito grande que a gente possa passar em semifinais, respeitando o Atlético Mineiro, mas sabendo que temos totais condições de passar para a semifinal. Falei aqui na explanação, Tiano, quero que você fale um pouquinho sobre a evolução na estrutura do Botafogo, que hoje tem o CT no Cefat, que era o local onde apenas o Botafogo jogava, e também com o centro que foi criado no estágio Nilton Santos. Fale aí, e novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. É toda a evolução que a gente teve na nossa estrutura esse ano. O Cefat como nosso centro de treinamento, onde era o local só dos jogos, agora a gente tem a estrutura por todos os dias. A capacidade que a gente teve da estruturação do departamento de fisiologia, de performance da nossa categoria de base, com o auxílio e ajuda do nosso departamento profissional. O núcleo de performance que foi montado para a base dentro do estágio Nilton Santos, a academia, a fisioterapia e a parte da nutrição. E com todo o apoio dos outros dois departamentos, do serviço social, através da nossa assistente social Maristela, e do nosso trabalho de psicologia com o Daniel. Então, tudo isso que eu falo complementa e ajuda, sim, e muito, para que as coisas dentro do campo, para que os nossos atletas sejam melhores, sejam mais bem formados. E sempre com aquele nosso objetivo, formar bem e também buscar as vitórias, os títulos, porque com certeza uma coisa não impede a outra. A gente consegue, paralelamente às duas coisas, formar e entregar da melhor forma possível esses atletas à nossa equipe profissional como vencedores. É isso. Base é fundamental para o Botafogo crescer. Quem acha que a base não funciona, meus amigos, ela que faz rodar a casinha. Por isso que eu sempre falo. De todas as falas do CEO Jorge Braga, a única que eu não concordo é quando ele fala que ele tem feito menos com mais na base. A base nunca pode ser menos com mais, tem que ser mais com mais. É de lá que sai a grana, onde roda a roda gigante. É de lá que os investidores vão olhar opa, ali tem vários jogadores que a gente pode ganhar numa negociação. A base precisa ser tratada com muito carinho. Espero que logo, logo o Botafogo ali anuncie a finalização ali do acordo com os irmãos Moreira Salles e que o CT seja concluído lá, o CT Lunier. E aliás, está na hora de mudar esse nome também, diretoria. Este é mais um Almoço com o TF. Me apresento, sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense. Estou aqui três vezes ao dia para falar sobre a estrela solitária de General Severiano. Se você não deixou seu like, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se vocês forçarem, a gente bate a marca de 140 mil inscritos ainda neste mês, neste dia de hoje. Se der mole, a gente bate isso hoje ou amanhã ainda. 140 mil inscritos. Conto com vocês, mas este nosso vídeo está em nome de um X-Bet. Final de semana você tem várias maneiras de fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe. Tem jogos ali dos rivais. Se você não viu o Giro de Notícias, veja ali. Estou falando de vários jogos. Da série B você pode escolher para quem você vai colocar ali a sua fezinha. E o cadastro é muito simples. É só você clicar no link que está aqui no primeiro comentário. Você vai usar o código CANALDOTEF. Vai ganhar o dobro daquilo que você colocar ali de aposta inicial, de valor inicial. E vai poder concorrer a duas camisas do Botafogo mandando o print que você fez a inscrição aqui para o e-mail que também está no primeiro comentário. O canal do TF... O Aluís apagou aqui. Ele apagou e ligou. O canal do TF é feito para todo o torcedor botafoguense. Roda a vinheta. Roda, 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 roda a vinheta. Rafael Navarro, na minha opinião, é o principal jogador do Botafogo na série B. Tanto em gols, em assistências. E é um atleta que vem mantendo a sua regularidade. Até mesmo quando o sistema ofensivo não joga bem, ele tem atuado bem. Ele é ali analisado por várias equipes do futebol brasileiro e também do futebol internacional. E a sua renovação ainda não saiu do alvo do Alvinegro. O Glorioso quer que o Rafael Navarro continue. E analisando toda a situação, só tem pontos positivos para o Botafogo e para o Navarro. Começo pelo lado do Botafogo. Eu acho que vale a pena. Já falei isso aqui no vídeo no canal. O Botafogo chegar até um limite financeiro alto. Por quê? É um atleta que será vendido em breve. O que ele tem feito na série B melhorou muito o seu DVD. E eu tenho certeza que o ano de 2022 do Navarro vai ser também interessante. Porque a gente viu no jogo contra o Cruzeiro, que é uma equipe que tem as suas valias, uma equipe forte, uma equipe... O jogo grande que o Navarro não colocou ali o galho dentro. Jogou bem e correu atrás. Além disso, é um atleta que eu não acredito que fique no Brasil até o meio do ano. Se o Botafogo conseguir renovar o seu contrato, a tendência é que na próxima janela europeia, sem ser a de agora, a janela de final de ano, a janela de meio do ano, o Navarro seja negociado. E outro detalhe, para o Navarro também só tem vantagens. Ele trocar de clube, ele vai ter que reiniciar a temporada correndo atrás de espaço. Não será titular, vai ficar no banco, e até ele recuperar aquela confiança. Todas as equipes aqui do nosso futebol que estão em busca dele, por exemplo, o Internacional, que tem sido falado ali pelo site torcedores.com, foi colocado ali como um time que quer o Navarro. Já tem o centroavante, o Yuri Alberto, é um jogador que está ali. O Navarro chegaria para ser reserva. Aí você olha no Palmeiras, tem centroavante, chegaria para ser reserva. No Santos, tem centroavante, briga para ser reserva. Vai ficar no reserva, no Botafogo não. Ele já começaria a temporada 2022 como titular absoluto ali do Botafogo, e como um dos principais nomes do clube na temporada. Isso é uma vantagem muito grande para um atleta que não tem que correr atrás de espaço. Ele já tem o seu espaço garantido. Vai ali fazer um campeonato carioca, uma Copa do Brasil, e o começo de campeonato nacional. Se continuar fazendo gols, eu tenho certeza que irá fazer, porque é um jogador que tem esse potencial, certamente ele será vendido e vai realizar o seu sonho, que é jogar no futebol europeu. É hora do Botafogo e do Navarro pensarem um pouquinho, agirem com serenidade. Dá para o Botafogo chegar no valor um pouco maior, subindo para a Série A, e dá para o Navarro pensar junto com seus agentes, falar, cara, aqui ficar no Botafogo é o melhor para todos nós. Conquistei meu espaço esse ano, e agora é hora de usufruir tudo aquilo que eu conquistei na temporada passada. Só tem vantagens para o Navarro ficar no Botafogo. Não tem nenhuma desvantagem para ele sair do nosso clube. Não é um papo de torcedor para torcedor, não. Aqui é um papo de jornalista, analista de futebol, vendo todas as circunstâncias. Não tem nada negativo em relação à permanência do Navarro. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua aqui nos comentários. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Mais um Almoço com o Tef Chega ao Fim. Mais tarde teremos o nosso Noite Alvinegra, três conteúdos aqui para vocês a respeito da Estrela Solitária de General Severiano. Se vocês não viram todos os conteúdos do vídeo, do dia, vejam o canal do Tef. É feito para todos os torcedores do Botafogo. Beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre. Canal do Tef, fogo neles! Tamo junto! Tchau, tchau!